Música Nós vamos agora começar então a unção da sede para nós finalizamos Um irmão que está conosco desde o ano passado, desde novembro E tem uma unção muito especial sobre a vida dele, especial mesmo Então Deus mostrou que era para um gelo Então ele é auxiliar de trabalho, lembrando que a gente hoje de baixo para cima Auxiliar de trabalho, mas hoje se torna diácono Diácono Paulo Rodrigo de Oliveira Também meu irmão que nos traz bastante alegria Obediente, irmão de Deus, tem visão do Senhor Sério diante do Pai Auxiliar, mas hoje o Espírito de Deus mostrou Diácono, Diácono Evaldo Déstio Auxiliar de trabalho, amém Auxiliar de trabalho, amém Amém Auxiliar de trabalho, amém Amém Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar E agora o Senhor mostra para o Vila Então não é mais auxiliar Mas agora a diaconisa Miriam da Silva Souza Também o irmão que ele chegou Ano passado, também já está fazendo a obra Está sendo dedicado Sério na presença de Deus Eu tenho uma obra muito linda com ele Auxiliar de trabalho Mas agora pelo Espírito Santo Diácono Fábio da Silva Vamos ao péssimo Nem bem estado Eu tenho toda a surpresa Nós também estamos com uma irmã Desde junho do ano passado Também tem se dedicado a alguns ministérios E tem também abençoado demais essa obra Então eu tenho o prazer de ungir Antes auxiliar Mas agora a gente já diaconisa Ana Cristina Alves A gente já diaconisa A gente já diaconisa A gente já diaconisa Luiz Guilherme do Santos Também uma irmã que está conosco desde 2012 Mas já nos ajuda há algum tempo Mas já nos ajuda há algum tempo Mãe dedicado E também muita seriedade na obra do Senhor E Deus tem uma obra muito grande com ela Eu tenho o prazer de ungir A diaconisa A diaconisa Suelen Jacques Guilherme do Santos Vamos lá A irmã também que está conosco desde 2011 Também muito séria na obra de Deus Tem se dedicado bastante Nos ajudar Eu tenho o prazer de ungir hoje A diaconisa Miriam Juveno Silva Muitos aplausos Também uma irmã que se dedica bastante Também a nossa igreja Sem interesse algum Sou fiel, dedicada, amigo, responsável Um prazer muito grande De ungir a diaconisa Valdiréia de Carvalho de Meios Nos aplausos Aleluia Irmão está conosco desde 2006 Seu irmão Muito amigo Passou momentos difíceis na vida Mas Deus deu graça Nunca desviou Está conosco já no grande tempo E hoje Deus mostra Para o giro Diácono Luiz Carlos Ferreira Vamos ao lado de Luiz Carlos Aleluia 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 Também está conosco desde 2012 Essa irmã que muito nos ajuda Em vários ministérios Também nas congregações E também ao Ministério de Administração Secretariado Hoje tem o prazer muito grande De ungir a missionária Andresa Júlia de Paula Também um irmão que falta aí Qualificações para qualificar esse irmão Extremamente fiel Dedicado Trabalhador Ganhador de alma E obediente Ao extremo Não fala não nunca A gente tem um prazer muito grande De ungir Missionário Márcio Batista A igreja E ela Foi para a igreja Voltou de novo Nos ajuda bastante Tem um coração muito grande Coração muito amigo Ajudador Tem um prazer muito grande De ungir A missionária Simone Souza Pinto Santos Também uma irmã que está conosco Desde 2005 Praticamente Ela é membro Antes do número 50 Número 44 Tem um prazer muito grande De ungir Nossa irmã que nos ajuda muito Também tem um coração muito bom Missionária Adriana Maria de Souza Até a próxima Aleluia Aleluia Também uma irmã E a dedicação dela Fidelidade O amor Compromisso Uma coisa fantástica Honestidade Uma pessoa De tirar o chapéu Tem um prazer imenso De agora Começando com os evangelistas Ungir a evangelista Jaqueline Da Silveira Da Silveira Fitch E algum de vocês E algum de vocês conhece É isso que emociona Não é ator Se ninguém conhece Ninguém Ninguém vai emocionar Mas existe uma história Que atrás São lutas São Tribulações Perseguições Perseguições Em 2005 Desde 2005 Ele está conosco E também É outro Igual Marcinho Não diz não Pessoa formidável Eu tenho um prazer Muito grande De ilugir O pastor Claudemir Teodoro Só Deus Pode fazer isso aqui Só Deus pode Quem está entendendo Os mistérios Ele está espiritualmente Para entender Também um irmão Está conosco Desde 2005 Nos braços de direito Tem muita coisa Fiel Dedicado Houve vários Racha da igreja Nunca foi junto Mas sempre foi fiel A colagem Tem um prazer Muito grande De ungir O pastor O Elton da Silveira Aplausos Deixe por último Essa pessoa Também De formidável Amiga de toda hora E hoje Eu tenho prazer De ungir A pastora Viva uma chupa O que é Aplausos A nova dirigente Nós vamos fazer Essa Calção de irmãos Agora Veja bem Algo Diferente Deus vai dar Para esse irmão Quando a gente Encostar a mão Porque não é gente É o Senhor Então quando eu Encostar Deus vai dar Uma capacitação maior Jamais Deus não gira Alguém A toa Só para trocar De crachá Isso aqui é capacitação Que Deus está dando Alguma coisa Vocês vão sair aqui Diferente Algumas coisas Que vocês não faziam Vocês vão passar Fazer hoje Pelo poder Não sei o que Cada um Deus tem o tratado Entendeu Estenda a sua mão Igreja Vamos encher o povo Outro Evangelista Da casa do Senhor Nesta hora Então o santo Do outro poderoso Venha sobre a tua vida E que você saia Diferente Mais capacitada A palavra do Pai Receba o santo Do Senhor Sobre ti Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Receba A unção De missionária Sobre a tua vida Que o Senhor Te capacite Mais e mais Para pregar o Evangelho Deu e ganhar almas Todo o bloqueio Seja dissipado E que a mão do Senhor Esteja visitando Seus caminhos E te abençoando Tremendamente Receba a unção De missionária Agora em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda é Deus Ora Amen Aplauda é Deus Ora Amen Receba a unção De missionária Sobre a tua vida E aquilo que o Senhor Tiver com você Não seja nunca bloqueado Que o inimigo Sempre perca a carta onde erra Mas que a mão do Senhor Esteja contigo De noite Noite e dia Receba essa capacitação Que vem do alto, do trono da glória Sobre a tua vida, sou missionária Receba e seja um dia agora, em nome de Jesus Aplausos para ele Receba agora a unção de missionária Que já painava sobre a tua vida Uma unção parecida Mas agora receba uma duplica Sobre a tua vida para fazer coisas Que você não fazia antes Mas que a mão do Senhor está contigo A hora de capacitar Receba essa capacitação E essa unção de missionária sobre a tua vida Em nome de Jesus e aplaude o rei Mãe de Deus Aleluia Receba a unção Que de atualiza na casa do Senhor Que o Todo-Poderoso não retire nunca A mão dele sobre ti Mas que te encaminhe até a direção Para que você venha ganhar muitas almas E fazer a obra dele cada dia mais com dedicação Receba a unção de protagoniza Agora que desce o seu filho Eu estou vendo fogo na tua cabeça Deus está visitando e te dando capacitação Receba a mão de Jesus Eita glória Aplausos para o Senhor Confirmar este grande mistério Receba algo novo da parte de Deus Que ele manda te dizer Algo novo ligado à tua unção Receba agora, de atualiza Esse fogo de Deus Aleluia Aplauda ao todo Maravilhoso Maravilhoso Aplausos Receba a unção E de atualiza sobre ti Só o Senhor conhece o teu coração E te aprova nesta noite E todo inimigo já ficou confundido Envergonhado Jogado por terra Aquele que marcou o papel Para o Senhor Que dava até tanto tempo Para tu ficar aqui dentro Mas a mão do Senhor Te fortaleceu Te mantendo de perto agora Portanto receba esta unção nova E você vai sair daqui diferente Como o prêmio Do que deu o teu esforço Diante do Pai Receba agora Essa unção Em nome do Senhor E aplauda ao meio Receba a unção do diabo Na presença do Senhor Que o Todo-Poderoso Te fortaleça Te dê graça Para você ser exemplo Dos que estão lá fora Dos que estão perdidos Da tua idade Que não conseguem firmar Mas conta em Deus Que tem dado graça Para tu firmar Na presença dele E ser um espelho Para o mundo lá fora E Deus te chamou Para evangelizar E fazer a obra dele Receba capacitação Como diácono Na presença dele Agora em nome de Jesus Oh glória a Deus Aleluia Grande Deus Receba Essa unção de japonisa Sobre ti Deus vai te capacitar Deus salve as suas dores Suas lutas E tudo que você tem passado Mas a mão dele Está sobre ti Que conhece o seu coração Muitos não conhecem Mas ele me conhece E foi ele que te escolheu Nesta noite Como diáconisa Na casa dele Portanto receba essa unção E seja honrado E grande Todos que estão aqui Porque é o Senhor Que está te honrando Como o Rua Mardoqueu Ele te honra aqui Receba a honra E a unção de japonisa Na casa do Pai Vamos lá Obrigada Aleluia Aplauda ao rei Receba a honra E a unção de japonisa Sobre a tua vida E a tudo que você não conseguia fazer Vai fazer Vai passar a fazer Nesta noite Porque a mão do Senhor Está contigo Ele é o único Que capacita os que ele chama Portanto receba A capacitação E a unção de japonisa Sobre a tua vida Nesta noite Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor E a unção de japonisa E a unção de japonisa E a unção de japonisa Receba a capacitação E o diácono A partir de oito Vai fazer mais coisas A mão dele Está só em você Visitando o teu coração Tirando os impedimentos Te capacitando Para a tua cada dia Ser maior Na presença dele Em nome de Deus Encima esse poder Que desce o alto Sobre ti Te dando graça Para fazer a obra dele Ainda com mais poder Receba essa unção do diácono Em nome de Jesus E a unção do diácono Que já tem a unção Nesta noite O Senhor te dá Uma unção diferente Que tu ainda não tem O mistério Receba a unção do diácono E receba uma capacitação Que desce sobre a tua vida Que a mão do todo poder Seja contigo para sempre Em nome de Jesus Seja tirado todos os impedimentos Eu te unjo Agora a diácono Da casa do Senhor Em nome de Jesus Para todos nós Aleluia Que o todo poderoso Te unja Agora E te separe Com muita autoridade A diácono Na casa do Senhor Em nome de Jesus A mão do Senhor Está descendo Está tirando os impedimentos Seja ungido agora Seja separado Pela mão de Deus Foi Deus que te escolheu E a obra Com pastorada grande E começa com essa unção Mas muitas virão Muitas unções virão Até chegar o pastorado Que Deus tem confirmado Ao seu coração Então receba essa unção De diácono Para confirmar E para começar Essa grande obra E aplauda o Senhor E aplauda o Senhor Jesus Estão perdidos lá fora Portanto receba A unção de diácono Na tua casa E aplauda o Senhor E aplauda o Senhor A tua vida Nesta noite aqui Tu vai capacitar Já tem capacidade Na palavra Vai capacitar Para dirigir Para dirigir ministério Para poder administrar pessoas Coisas que tu não consegue fazer Mas que a mão dele Faz por ti Em nome de Jesus Receba a unção De pastor Agora tu és pastor Na casa dele Para fazer mais A vontade dele E cuidar do rebanho Receba essa autoridade Em nome de Jesus Grande Deus Receba essa unção De missionário Que recai Sobre a tua vida As almas Choram a fora E você Precisa ser enviada Pessoas sofrem E clamam Por socorro E você é uma Resposta De Deus a eles E você vai lá E vai guiar as almas Deus vai dar Aos insonhos Deus vai dar O seu coração As almas Que você precisa buscar E também As almas Que chegarem Neste lugar A unção De missionário Chega Para te capacitar Receba Da parte de Deus Dessa unção Nova Em nome de Jesus Receba A palavra dele Receba Essa unção De pastora Que recai Sobre ti Muitas coisas Que já tem feito De deixar o homem De boca aberta Mas só que mais Coisas o senhor Tem para fazer É disso É uma gota Que é quem derramar E ainda tem um balde Para derramar Sobre a tua vida Mais capacitação Então receba Mais capacitação Trabalhar de Deus No seu coração E a unção nova Desce sobre ti Receba Essa unção De pastora Em nome de Jesus E aplausos E aplausos Boa o povo Boa o povo Na tua mão E vou te usar Milagres Para tu saber Que sou eu Que te chamei Portanto assim Digo o senhor Receba tu Essa unção De pastor Que quer Sobre o próprio Amém Amém Aleluia Amém Aleluia 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 Obrigado.